Flor, eu já te disse tantas vezes. E digo outra vez. Não se faz cocó no hall de entrada. É uma porcaria. Tu viste o tamanho daquele cagalhão? Eu estava à rasqueinha e também já tinha o Sr. Castanha à porta. E eram sombras caganetas. Tens de parar com isso, senão... Senão o quê? Vais-me bater no lombo com o jornal enrolado? Não que isso dói pouco. Tu não percebes, estúpido. Queres que eu faça uma operação aos intestinos? Queres que eu faça um clister de hora a hora, fraserico? Que coma neste um de arroz? Para prender e não ter soltura? E beber ali de coca-cola sem gás para que fique seca que nem bacalhau? A única coisa que eu queria, Flor, é que tu tivesse um cu normal. Com duas bordas, como toda a gente. Duas bordas. E que não tivesse de andar aí pela casa com medo de pisar num presentinho teu. É só isso que eu queria. Ah, é isso que tu queres? Então deixa que te diga que eu faço xixi de pé. E também sacudo pipi com os meus homens, Frederico. O que queres dizer com isso, Flor? Sim, eu tenho uma pila. Flor, eu preferia que me cagasses a casa toda. É por isso que nunca fizemos o amor, Flor. Conta-me. Flor, tu não me deixas ver a tua prexareca? Não. É que eu tinha medo de estarmos enrolados a fazer o amor e sabe, podia me entusiasmar. E tu tens um rabinho olhando. Mas é isso. Além de soltura, tu abafas a palhinha. E se não se importa, eu gostava de lhe meter também o dedo no cu. O quê? O quê? Tchau, tchau.